Você irá assistir a terceira parte do Arduino Day pelo Brasil e nesse vídeo iremos falar da região Sudeste. Estamos de volta com a última parte do Arduino Day pelo Brasil. Nesse vídeo deixamos o Sudeste por último, porque é a região onde concentra a maior organização de Arduino Day do Brasil. Um destaque para São Paulo com 24 Arduino Day, Minas Gerais com 8, Rio de Janeiro com 3 e Espírito Santo com apenas 1 organização. Totalizando 36 Arduino Day que iremos falar nesse vídeo. Estamos aqui, vou mostrar o site de todos os organizadores do Arduino Day da região Sudeste. Então o primeiro é o Arduino Day da cidade de Cachoeiro do Itapemirim, que é o Facebook deles. São eles que organizaram um único Arduino Day lá no Espírito Santo. Único. O próximo aqui já em Minas Gerais é o Arduino Day de Juiz de Fora, que é organizado por um grupo. Eles são um grupo do Facebook. Então esse pessoal aqui, o Victor, o Felipe, quem mais? Aqui o Bruno, o Tiago e o Everton. Esse pessoal aqui que organizou o Arduino Day dos de Fora, também foi um único na cidade. O próximo foi o Arduino Day de Janaúba. Organizado pelos Minas Up. São eles que organizaram aqui. Você vê que o pessoal é bem organizado. Eu vi uma camiseta que eles estão fazendo aqui. Aí, ó. Camiseta que eles estão indo lá pra Campos. Então, eles estarão lá. Próximo. Da cidade de Viçosa. Quem organizou foi a UFV. Então, aqui o site deles. Aqui é a equipe, né? Então, tem aqui pesquisas. Os eventos. Tutoriais. Então, eles são uma FabLab. Né? O próximo. O próximo. Na lista da cidade de Lavras. Quem organizou foi o Nano Match. Da UFL. Então, aqui é a equipe. Que organizou. Então, aqui é o site deles. Lembrando que eu vou deixar todos os sites na descrição do vídeo. Então, aqui tem as publicações, eventos e notícias. Como você entrar em contato com eles. Então, tem todas as informações aqui. O próximo. É... Na cidade de Itaúna. Também em Minas Gerais. Organizado pela UIT. Universidade de Itaúna. Então, foram eles que organizaram o Arduino Day. O próximo é organizado pela Prefeitura de Juatuba. Então, o primeiro, se eu não me engano, organizado por uma prefeitura. As outras cidades tinham que, né? Tomar como exemplo aí. Organizar um Arduino Day. Cidades que não tem ainda uma comunidade ativa. E eles organizaram a próxima. É a próxima. É a escola Santo Agostinho. Então, eles que organizaram na cidade de Belo Horizonte. Então, eles que organizaram uma das Arduino Day do Belo Horizonte. A próxima, que também é Belo Horizonte, foi a Fab Lab Newton. Eles que organizaram. Então, aqui tem os serviços. Que eles fazem. Os equipamentos. Workshop. É... Feito por eles. Então, vocês podem entrar informações com eles aqui. O próximo. O próximo. É... No Rio de Janeiro. Que é a HUB. Da UFRJ. O site deles estão fora do ar. Mas eu já vi esse site funcionando. Mas agora, no exato momento que eu estou gravando o vídeo, está fora do ar. O próximo, também no Rio de Janeiro. Que é o grupo de escoteiro do ar Fabiano de Cristo. Então, acho que também é a primeira vez que eu vejo um grupo de escoteiro organizado um ar no Arduino Day. Então, tem aqui. Então, tem... Depois vocês podem segui-los. E tem todas as informações aqui. O próximo, também no Rio de Janeiro. É o NAVE. Colégio Estadual José Leite Lopes. Rio de Janeiro. O engraçado, o Rio de Janeiro tem apenas três Arduino Days. Pouco para a cidade. Então, temos três aqui no Rio de Janeiro. Então, a NAVE que organizou mais um. Agora, a gente vem lá para São Paulo, o Grande São Paulo. A próxima, organizado pelo Grupo de Robóticas Forgs de São Paulo. Então, tem aqui o Facebook deles. O próximo, em Santos. Fab Santista. Então, está aqui. Então, também mais uma Fab Lab. Então, tem a programação, tem o blog. Tem o banco de projetos. Tem bastante coisa legal aqui. Vamos ver se tem equipe. Eu gosto de ver a equipe. Vamos. Então, está rodando a equipe. Então, ali se tem o Rodrigo, a Marília, a Geórgia, Niva, Fernanda, Victor, Fabiano, Marina. Ah, uma equipe grande, hein? Bianca, Sérgio, Renato, Maria, Thiago, Alzira, Úrsula, Antônio, Carmen. Nossa, não vai acabar a equipe, não. E a Luiz e João. Uma equipe grande, equipe grande. Parceiros, tudo mais. O próximo, em Pirassununga, quem organizou o Arduino Day lá foi a HCA51. Então, próximo evento. Ah, está meio desatualizado aqui, né? Então, está aqui a Arduino Day. Tem um processo seletivo. Então, tem mais informações deles aqui. O próximo, o próximo é de Santo André, né? Tamandutec, equipe de robótica. Se não me engano, esse grupo aqui, ele está fazendo uma rifa. Uma rifa. Para ajudar eles em algum evento de robótica. Vamos ver se eu acho aqui, ó. Eu vou deixar o link deles, da rifa, para vocês ajudarem ele. Eu comprei, se não me engano, ali umas 10 rifas deles. Se comprem também, ajudem. Eu vou até clicar aqui. Não, dura que ele vai abrir em outro lugar. Vamos ver. Beleza. Acho que abriu na mesma, abriu uma página. Então, aqui é a rifa deles. Então, você pode ajudar. A rifa, R$2. Então, você pode comprar em um par. E você concorre ali a um vale-compra, R$200. Segundo lugar, uma caixa de som portátil. Terceiro, um pendrive de 16 gigas. Vai ser o sorteio, se eu não me engano. Onde fala do sorteio? Vai ser 1º de março. Então, dá tempo que todo mundo participará da rifa aí, do pessoal. A próxima, em São Paulo, Colégio Visconde de Porto Seguro. Então, o colégio organizando o Arduino Day. Temos também o próximo, uma FabLab. Então, a FabLab Escola SESI, São Paulo. Então, vou até curtir aqui. Então, eles organizaram aí o Arduino Day. Então, tem vários eventos aqui, sendo organizado por eles. O próximo, Instituto Federal de São Paulo. Então, está aqui. Mais uma IF organizando o Arduino Day. O próximo, a FabLab Livre, São Paulo. Então, está aqui. Calendário. Então, foi eles que organizaram mais um Arduino Day de São Paulo. Temos também o Arduino São Paulo. Aqui. Também organizou em São Paulo. Então, temos aqui o site deles. Facebook, né? Na verdade. O próximo, Senai, de alumínio. Então, eles organizaram também um Arduino Day. Sorocaba, temos aí a base 12. Então, eles organizaram um Arduino Day. Temos também, em Salto, C1 São Paulo. Eles que organizaram mais um Arduino Day. Então, organizaram uma cidade lá. Temos mais outra FabLab de Sorocaba. O site deles estão fora do ar. Mas, quando eu acessei, existia ainda o site. Então, é a FabLab ali de Sorocaba. O próximo é um canal no YouTube, chamado Comunidade Shield. Eu acho que os caras não deram ali um andamento no projeto. Tem três inscritos, dois vídeos, com dez meses. Mas, esse aqui é o contato que eles deixaram ali no Arduino CC. O próximo é em Campinas. Então, temos lá em Campinas Laboratório, o Hacker de Campinas. Então, esse pessoal aqui já é conhecido. Então, eles sempre organizam eventos ali, usando o Arduino, outras coisas. O próximo, um outro IF. IF da cidade de Hortolândia. Então, mais um IFSP. Participando do Arduino Day, organizando o Arduino Day. O próximo é o Hacker Club A51, da USP, Pirassununga. Então, está aqui o site do pessoal. Aí, tem aqui um display mostrando a temperatura, a umidade. Esse pessoal deve ser eles, né? Então, temos aqui. Tranquilo. O próximo é o Mozilla Hacker Club de São Carlos. Mas, o Facebook deles foi desativado ou destrocaram, criaram uma página, eu não achei. O próximo é o Senai São Carlos. Então, temos bastante Senai como IF na organização de eventos dos Arduinos Days. Temos também, em Bauru, quem organizou foi a OniHot. Então, eles organizaram também um Arduino Day em São Paulo. Não, em Bauru. E temos também, em Bauru, Fatech Bauru. Aqui tem até logo deles aqui. Organizaram o Arduino Day. Então, tem as informações. Com certeza, esse pessoal vai organizar o Arduino Day e entra em contato com eles. Presidente Prudente. Temos aqui quem que organizou a fundação Nova Prudente. Então, eles organizaram o Arduino Day. Site bacana. Organizaram mais algumas coisas. Então, o site tem bastante informação lá. O próximo, em São José do Rio Preto. Temos aqui quem organizou as Chimães. Página de manutenção. Com certeza, eles já devem estar arrumando o de 2019. E, mais um último, também é o Instituto Federal da cidade de São José do Rio Preto. Então, estamos aqui. Mais um IF para finalizar. Então, nós falamos aqui. Todos os Arduino Day organizados em 2018. Tentar fazer esse mesmo vídeo de 2019. Mas não deixar passar tanto tempo, assim, da gravação do vídeo. Tentar fazer ali, bem próximo, quando finalizar, os Arduino Days. Que esse ano, serão organizados 16 do 3. Então, em teoria, todos os Arduino Days seriam organizados 16 do 3. Porque agora a gente não tem problema de feriado. A própria Arduino CC já divulgou quase um ano de antecedência. Esse Arduino, então, não tem mais desculpa do pessoal colocar Arduino Day fora da data 16 do 3. Então, chegamos no fim de mais um vídeo. Espero que tenha gostado. Clique aqui em gostei. Se inscreva no canal. Falamos de todos os Arduinos Days organizados em 2018. Claro, eles deveriam estar cadastrados no Arduino CC. Se houve um Arduino Day que não estava cadastrado lá, nós não iremos localizar. Em 2019. E tentaremos fazer uma cobertura maior das organizações dos Arduinos Days pelo Brasil. Não deixe de se inscrever, ative o sininho e até o próximo vídeo. Hasta la vista!